Salve cachorro, esse é o Matheus e o René, e esse é o Belvias TV E dessa vez a gente tava pesquisando uns decks pro vídeo de hoje Mas a gente tava vendo uns decks aí, tava testando E eu tava lá no PC vendo os decks Aí eu achei esse adaptador aqui ó O adaptador de celular aqui, porta micro USB pra USB E aí tem o mouse que é USB Aí eu pensei, será que conecta no Clash Royale se você consegue jogar com o mouse? Será né? Aí o que eu fiz, eu peguei aqui o mouse que eu tenho Peguei o mousepad também Coloquei o mouse aqui no adaptador E liguei no celular, e adivinha só, vou mostrar aqui pra vocês Já tamo no game, aqui eu vou conectar Aqui ó o mouse, se liga meu O mouse funciona aqui no celular, você tá jogando no Clash Royale pelo celular Mostra o celular pra galera Pra mostrar que não é fake mesmo Tá mexendo o mouse, vocês tão vendo a gravação também E eu resolvi jogar algumas partidas aqui com vocês Eu decidi que não ia jogar nenhuma partida antes desse vídeo Pra eu ser surpresa, pra ver se é fácil Se é difícil, vamos tentar aqui então Eu vou jogar uma e o Matheus vai jogar uma Então eu vou ficar aqui com o mouse levantado pra vocês verem o tempo todo E o Matheus vai segurar a tela aqui pra eu jogar Porque eu não preciso mais clicar na tela né Bora lá então Tá louco, é tipo um monitor É mesmo, você é louco Eita, já apertei errado aqui Calma lá, batalha Batalha, o maluco não consegue nem clicar na batalha Vai conseguir ganhar Vamos lá, vamos lá O mousezinho tá aqui ó E vamos tentar jogar É porque eu tô levantando ele aqui ainda né meu Pra galera ver Vamos jogar aqui e deixa eu ver o que eu vou fazer Vou começar com a princesinha atrás Só esperar um pouquinho É, o cara não solta nada Soltou alguma coisa aí, o chinês Vai, soltei a princesinha atrás É, esse daqui aí é difícil de jogar Tinha que pegar um deck mais pesado né né Tinha que ter pegado um deck mais fácil de usar velho Esse aqui é muito complicado de usar com o mouse Não, porque quando você tá jogando com a telinha normal só Você vai lá, clica e já deixa o dedo aqui no mineiro né meu Aqui não, você tem que pegar e arrastar ainda né Vai arrasta aí, faz o combo do Aguimau aí Eita caraca Aqui, tô perdendo elixir Tá perdendo muito elixir Eita, tá clicando tudo errado Nossa Véi, o que foi, foi Porque não tava fácil jogar assim não Vamos lá Se eu perder, perdi Troféu e já era Ah, ele puxou Deixa o executor dele dar uns hits né velho É, deixa eu bater Não gasta elixir aí não Caraca, eu ia soltar meu barril Mas nem vai dar dano direito O cara ativou a torre Deck pesado é melhor Porque você solta o golem e espera Aí não, tem que soltar mineiro, horda Soltar o mago de gelo na hora certa Tem que fazer os combos rápidos né velho Combo rápido é muito ruim de jogar com o mouse eu acho Vai, vou segurar Esse cavaleiro dele não vai dar muito dano Aí, segura aí, boa Agora vamos esperar Vamos esperar carregar e ver o que o cara vai fazer Ah, tá na vantagem de dano de elixir eu acho ainda É, só que o cara ativou a torre dele Opa, bárbaro, bárbaro, bárbaro Não tem essa agilidade toda não meu Ah, soltei certinho ainda, você viu É, mas demorou pra caramba também né Deu um hit, deu um hit Mas soltei certinho Taca a princesa pra bater aí, vai Soltar lá atrás aqui Pra ver se ele soltou alguma coisa Vixe, executor já É, tinha que soltar mais na frente Agora eu vou fazer o meu combo bug mal do outro lado A princesa não vai fazer nada aí É, eu soltar o meu combo bug mal do outro lado Eu ia ter que defender Você não vai ter elixir pra defender e vai ser errar E você não vai dar dano ali Porque a torre do rei vai estar batendo Ah, então tá, vai Vamos desistir então Vou seguir o conselho do Matheus Bate na torre que já foi o dano aí O mago de gelo E deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que deixa lá, deixa lá Vai, agora pega a hora de atrás É, a hora de atrás Ah, mano, você tá perdendo o delixir Não Calma, parceiro Não tem como, véi É muita coisa com o maus, cara Eita, o cara vai fazer o rolê da horda Ah, quer saber? Já que ele não puxou o meu dinheiro Ele puxou pro lado certo, a horda Nossa, espertão Então tá Vai, tá dando, golpe Tá dando, bate Ah, não, Deninho, tá bom, vai Tá, vou defender com o bárbaro É, vai ter que tacar o bárbaro Porque vai ter que tacar o Ele vai tacar o corredor deles Prepara o bárbaro aí na frente Já prepara o bárbaro Aí, aí na frente Aí, ó Dá pra pegar o corredor de frente Já não solta, não solta Não vale a pena, não solta Beleza, beleza Vai, o corredor deu um hit Só andamos na vantagem Soltou a princesinha aí Pra dar um hit no executor dele Matheus tá falando aqui Porque é meio difícil jogar Com esse mouse aqui, não Vai, vai Combo do Aguimau Combo do Aguimau Não, não dá Porque ele ia ter que carregar o mineiro É molerdo Ah, agora não vai dar Taca o mineiro na torre só pra zoar Taca o mineiro na coisa Só pra dar um dano É o seguinte, parceiro Vixe, vai trocar de torre, meu Vai dar um Vai trocar de torre, véi Não Vai ter que dar agora Ele vai levar a sua torre Você não vai conseguir levar a dele Vai dar agora, véi Vai dar agora Vai ter que dar bom agora Se não deu, não deu Não deu bom ainda Vixe, ah, segurei ainda, meu parceiro Segurei, ó Taca a princesa lá na frente Pra ficar dando dano Taca bem na frente Não taca um pouco Taca totalmente na ponte Pronto, meu parça Ah, deixa lá o cavaleiro Tá com pouca vida, véi Deixa eu ver Ah, deixa aí, deixa aí Deixa aí Taca o Mago de Gelo Nossa, tô perdendo muito de cheiro, véi Não é fácil jogar com esse mouse, não Vou tentar ganhar mesmo assim, véi Errei o Zap Ai, vai perder, vai perder Vai perder Nossa, errei, mano Ah, perdi, perdi Não teve como, véi Esse mouse aqui é muito difícil Você ficar aqui com o mouse, pá No game O Matheus vai jogar uma aqui Pra ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer com ele, então, vai Vamos lá, então O Matheus voltou aqui pro game, ó Já se adapta aí Com a setinha do mouse Ai, é muito difícil clicar Vai, vamos lá agora Acho que vai dar Tô mais adaptado já É que o DPI do mouse é muito alto também, né E você clica um pouco aqui Vai muito já Vamos lá, vai Pode começar a rede de Goblin Aí, boa Tô no clique certo, hein, Renan Ô, louco, aí, precisão Opa, mosqueteira do cara Tá valendo, tá valendo Joga a princesa lá do outro É, vou jogar aqui, ó Aqui, né Não, tá louco Aí a mosqueteira bate, né, meu Aqui, ó Aqui não bate Aí tá bom, aí tá bom Opa, vai, mata ela Ô, louco Olha a horda do cara Ai, bicho, meu parceiro Vai, bárbaro, bárbaro Ai, eu soltei o bárbaro torto É muito difícil, Renan Aí, ó Ficou falando que é fácil, meu Viu, o outro fazia fácil Quero ver jogar agora, meu Tá, mas vou jogar um Mineirinho Joga aí, então Mineirinho Não, por que você joga assim, velho Ué, tá louco Pra pegar alguma coisa Que ele solte na frente Aqui Olha a cabaninha do cara, meu Cabaninha nível 8 ainda Ó, olha o Mineiro Batendo pra caramba ali, ó Ah, sei lá de mal Então preparar o zap aqui já Vamos ver Vamos levar a cabana do cara Ai, o cara tem flechas Ah, levou a cabana Levou a cabana, tá bom Estamos na vantagem, hein, Renan Não sei se estamos na vantagem É, o corredor é nível 10 dele Mas a gente tá na vantagem, assim, ó Vai, solta a princesa aí Pra dar uma descatucada Vai, espera Eu espero carregar todo o elixir Daí ele também vai defender Então nem solta aí, né, meu É, eu vou soltar aqui mesmo Porque eu tenho que dar um dano Então nem solta, né, meu Ele vai atacar o que? Mosqueteira, ó Ele gastou mais, velho Ele gastou mais Ele gastou mais, velho Ele pode jogar alguma coisa junto agora Ele vai jogar o corredor junto, quer ver? Porque se esperou o elixir dele lotar Ele é burro, então não jogou Não jogou nada, meu Sim, liga Ele é burro, vai Solta o zap aí Opa, olha o zapzinho Ah, deixa ele bater aí Vai bater à vontade Vai bater à vontade Quero ver Pode bater à vontade Com a mosqueteira aí Vai, vai, solta Ah, não foi tão Mineiro aí, meu Você tá louco? Deve soltar atrás, tio O cara vai soltar a flecha em tudo Vai pegar seu mineiro ainda É, porque onde foi, ué Foi empurrar onde foi Ele nem tá com a flecha não, eu acho Vou esperar Vai, vai ver esse barril Barril Ele não tem zap, né Mano, vamos fazer muito cagados Eu fui com o cara que joga o meu bem Você vai com o cara que tem cabana 8 Ah, dá licença, meu O cara jogava O cara era um Era um pro player Comparado com esse cara aqui, velho O cara é nível 12 ainda, Renan Aqui, ó Nível 12, meu E daí? Nível não quer dizer nada O cara não sabe jogar nada Tem cabana 8 ainda Opa, vou tacar a princesa aqui de novo, ó Pra você que contrariou A minha princesa vai ser aqui de novo, Renan Quer ver que o cara agora vai embrazar com o Kobo, velho Tá bom, pode embrazar Vou tacar no bárbaro O cara vai... Ih, nem embrazou Nem embrazou, ó Caraca, o cara é muito ruim, cara Mano, o Matos é muito cagado Ele só vai com os caras sem dedo, velho Vai, mata essa mocheteira aqui Não está jogando no mouse aqui O cara deve estar jogando com o pé Não é possível Vai tirando, Renan, ó Ainda bem que eu não vou perder troféu na minha conta Aí, ó O cara ainda... Mano, eu quero soltar gelo Olha as ideias do cara, velho Vamos bater do outro lado Não, não mexe aí Senão eu fico confuso, Renan Como assim? Se você ficar mexendo no celular aí Eu fico confuso Desculpa então, parceiro Desculpa então Ó, eu quero gastar sua flecha ali, ó Já era, já ganhou Eu acho que a gente ganhou, hein Já ganhou, tio Eu sou muito bom É muito bom Começa a jogar só com o mouse, então Aí, com o celular Sou muito bom Não, mas com a mão mesmo Eu sou melhor Mas com o mouse aqui Eu também sou bom, ó O cara que é ruim, meu Não é que isso é bom O cara que é ruim Nossa, o cara congelou errado ainda Vai, parça Fiquei com dó do cara Coitado, vou deixar ele ganhar Já era Vai deixar ele ganhar nada Conta a minha Vou deixar ele ganhar Vai ganhar, parça, vai Olha a flash strike dele Mas tanto faz Só tô zoando aqui, ó Tá com o zapzinho aqui no nada aqui, ó Só pra zoar Eu ganhei com o mouse Eu sou dogmão Mas eu ganhei porque o cara é cagado, velho Porque o cara tira um cara sem dedo Que deve estar jogando com o nariz Com o pé, não sei como Mas ele ganhou, então tá valendo A minha conta Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo É meio diferente A gente tava testando aqui Nem a gente sabia o que ia acontecer direito Colocamos o mouse aqui Jogamos umas partidas e... O Pro Player ganhou E o Nubi perdeu, né, Renan? Ah, tá bom, tá bom O Pro Player é o cara que tava jogando contra você, né? Bonzão o cara mesmo Mas se você curtiu Deixa seu like aí pra fortalecer a gente Se inscreve no canal aí embaixo também Se você não for inscrito E é nóis Valeu, falou